Hoje eu tô aqui com esse caboclo aqui, rapaz, você tem o dom do convencimento, né? É, não é assim, né? Alexandre, Trafo Bahia. E aí, filho? Beleza, filho? E olha, mais uma pra conta, hein? É, né? Seguinte, se eu pedir, vem cá, três, três, eu ganho música no Fantástico, eu peço música... Aí, pede música no Fantástico. Peço música no Fantástico, tá bom. Mas é o seguinte, pessoal, quero mostrar pra vocês algumas motos aqui da Trafo Bahia, mas tem uma aqui em especial, chegou que dia? Olha só, galera, chegou que dia? Essa criancinha chegou... Chegou essa semana, né? Você já testou, né, Fih? É, começamos a... Não é besta? Começamos a rodar, na verdade, no final da semana passada, aí a gente já deu um rolezinho nela aí, né, no sábado também, e... E é isso, tá aí agora a nossa moto de teste, né? A moto é espetacular, cara. Segunda-feira sou eu, viu, gente? O primeiro a andar nela logo, peguei logo a chave, eu digo, sou eu, o primeiro sou eu. Foi pra linha verde? Não, 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 chegou não, porque ainda tá em fase de amaciamento do motor, a gente não pode andar muito forte ainda, não, então tem que andar mais tranquilinho. Ela tá com 90 e quantos cavalos? 95. A gente deu uma voltinha só por aqui mesmo, onde a gente faz os testes de rádio mesmo, né? Vai aqui, no máximo ali na Metropolitana, mas com cuidado, dá um... Gente, ela tá linda, tá linda. Meu primeiro contato com a Daytona 660, primeiro contato, gente, a moto tá linda mesmo, tá? Tá muito linda. Ela tá custando quanto, Xande? Ela tá 56,490. Preço de venda direta. 56,490. Preço direto de fábrica, né? Preço de venda direta, é. Direto da montadora, é. E, gente, ela é uma Sport Touring, beleza? A gente tem que deixar claro aqui pra vocês. É, isso. É uma Sport Touring, mas não deve nada pra quem quer se divertir. Sem liguidão. Painel completo, né, Xande? Fala aí o que ela tem. Painel completo. Inclusive, você pode instalar o sistema de conectividade nela, né? Pra você ter as informações de GPS. Pode ligar ela? Pode, sim. Pode ligar. Dá vontade. Pode instalar o QuickShift também. Aí tem várias informações aí do computador de bordo dela. Shift Lite. E ela é bem compacta. Lembrando que ela tem o mesmo powertrain da Trident 660, da Tiger Sport 660. Tem o entre-eixos mais curto. Montei nela, achei legal. Gostei muito dos retrovisores. Achei linda a frente da moto. Tá linda, gente. A moto tá linda mesmo. Tá muito, muito legal. E um preço bem convidativo pra você que quer uma esportiva aí, você que quer brincar numa esportiva, tá bem convidativa essa Daytona 660, lançamento aí da Triumph. E aqui na Triumph Bahia. Vocês têm a pronta entrega? Tem, tem sim. E vamos aqui pra uma outra moto que é a... Agora eu sempre confundo. Qual é a Tiger Black, a 1200? A Black Edition, né? A Black Edition, né? Tá saindo muito, né, Charlie? Vendemos bastante, viu? E é basicamente pelo preço também, né? É um preço bem convidativo pelo que ela entrega, né? Exatamente. Comparado à concorrência. O preço fora da curva, né? A Triumph entrou com um preço realmente fora do normal, uma 1200, né? Com preço de 88,990. Pra você ter ideia, ela tá apenas 8 mil reais de diferença da TAG 900 Rally Pro. É. Foi uma decisão até que eu lembro que você, quando eu comprei aqui, você falou, pô, você não quer 1200, eu... Não, eu prefiro começar na 900. É porque, assim, a diferença de preço tá muito pequena. É muito pequena. Antigamente, essa diferença, a gente falava em quase 30 mil de diferença, né? Agora são... Agora são 8. 8. 8 mil de diferença da Rally Pro, então assim... Agora ela não vem com isso aqui, né? Isso aqui é acessório. Vem, ela vem do jeito que tá aí. Vem assim mesmo, né? Vem com o suporte das malas, né? Do kit de malas. Cara, ela tá bem completa. Cavalete Central. 80 aí? 88, 990. Vem com quick shift, com sistema de conectividade. Vem com a suspensão também toda eletrônica, semi-ativa, né? Uhum. Tem um sistema também que baixa os dois centímetros, igual às outras. Bem completa, gente. Bem completa. Chave de presença. É uma migração que provavelmente... Sistema de conectividade. Provavelmente eu vou fazer essa migração daqui a alguns anos pra uma 1200, mas eu, particularmente, eu quis começar na 900 e tô super satisfeito. Mas é uma moto que tá saindo muito aqui, né? Tá tendo muito apelo. Vendeu bastante. Assim, muita gente que resolveu trocar as 900 agora já migraram pra ela, né? Por causa da diferença de preço, né? Tá bem pequena. E pessoas que vieram pra comprar 900 que... Já vão logo pra 1200. As pessoas que gostam de viajar, né? Aí já passou logo pra ela. Já foi direto pra ela, porque uma diferença de preço dessa vale muito pra ela. Ela já tem um riser aqui. Já vem um riser? Já vem, não há regulagem de bolha. É legal que ela já vem também com os afastadores. Já vem com a base. Essa base é muito boa. É o suporte flexível, né? Flexível, tá, gente? Isso aqui é bem legal. É, bem legal isso aqui. E o tanque, o volume dele é de... Esse é 20 litros. É mais que o suficiente pra viajar. É, mas é uma autonomia de... Média de 400 quilômetros, né? E uma coisa também que eu... Também eu quero... Quando eu pegar a 1200, eu quero pegar a topo, porque eu gosto muito da questão do... Do sistema de segurança que ela tem, do... Alerta de ponto cego que ela tem. Ah, sim. A topo, né? A Explorer, ela tem o sistema de ponto cego, né? Vocês tem aqui a Explorer? Tem. Ela tá... Aqui. Vamos ver aqui. Pra vocês verem. Bom, essa aqui tá sendo sucesso de venda, né? Ela tava lá na frente e passou pra cá. Tá sendo sucesso de venda essa aqui, né? Sucesso de venda mesmo, né? 80 aí, de novo? 88, 990. E quando a gente vai pra topo aqui, pra 1200 topo? Essa aqui, né? Essa aqui é a Tigre 1200 Rally Explorer, né? Com tanque de 30 litros. Ela já é uma moto pra quem curte mais viagens longas, né? A gente vai te dar uma autonomia aí de hoje 600 quilômetros. 30 litros, velho. 30 litros, velho. Aí nos retrovisores ela tem o sistema de ponto cego que vai... Ele avisa, né? Ele avisa aqui, né? Bem legal. Ela já vem, vem com todos os suportes, os protetores. Vem também com o farol auxiliar. Farol auxiliar. É, essa aqui é que é a minha objetiva. Essa é a versão mais completa, né? É, meu objetivo é essa aqui no futuro, daqui a alguns anos. Essa aqui é super completa. E tá por quanto ela? Essa tá 123. 123. É, e esse mês a Drive fez uma promoção. Comprando ela, você ganha o kit que vai ser as três malas, né? As três? As três malas. Em alumínio. Em alumínio, né? Caramba. Poxa. É. Legal, viu? Bem, é isso. A Triumph tá muito agressiva, cara. Tá muito agressiva no mercado. E isso é bom, né? Pra gente que quer moto, legal, num preço atrativo. Legal. Me mostra agora o que tá vendendo. Não sei se você tem aqui. Você tá com a Scrambler? A 400? Aham. Tá, sim. Lá do outro lado. Pensei que não tinha mais, porque vendeu tudo. Não, na verdade não temos, né? Venderam todos. Essas são as nossas de teste que estão aí, a disponibilidade pra fazer o teste ride, né? Quem quiser. Mas quem quiser comprar, vocês fazem o pedido, né? Não, na verdade a gente já, eles já faturaram as motos pra gente, né? A gente já tá com as motos em transe já. Deve tá chegando aí, as Speed devem chegar no início de outubro, mais ou menos, até entre a primeira e segunda semana de outubro. E as Scrambler faturaram ontem, aí vai chegar mais pro finalzinho do mês. A Scrambler 400X tá quanto? R$33,990. E a Speed? R$29,990. Eles continuam mantendo as condições de lançamento, né? De novembro, que foi o lançamento delas, o mesmo valor, sem custo adicional de frete. Lembrando, qual é o valor da Speed, né? R$29,990. Ah, pô. Legal, cara. E as duas primeiras revisões, com custo de apenas R$100 cada. Esses valores que você tá me falando, é valor final, é o valor que o cara vai pagar. É, valor final, é. Exatamente. É porque às vezes o cara, pô, eu vou ter que pagar alguma coisa, frete. Não tem frete, nem tem pintura também, porque atrás ela cobra R$500 da pintura, né? A depender da motocicleta e da pintura, não tem nada disso. É o valor que foi divulgado no lançamento em novembro. Lembrando, ela vem assim, exatamente assim, né? Exatamente assim, pode ligar. Exatamente assim. Ela tem controle de tração, que pra mim é excelente, cara. É o grande diferencial dela, para os concorrentes, é o controle de tração. Põe, né, o completo, 40 cavalos, suspensão invertida. É alta, tá, gente? Ela é alta mesmo, legal. É uma moto alta para a proposta dela, certo? Entrada USB tipo C, para você carregar seu celular. Na lateral. Para não ficar sem carga. A Speed tem também aí? Tem também. Mesmo lugar? Mesmo lugar. Ela já vem com esses acessórios que estão nela, já vem nela, que é o protetor de guidão, protetor de punho, protetor de farol, protetor de radiador, a joelheira no tanque também. Então, ela vem desse jeitinho aí, já bem completinha mesmo. E o valor, R$33,00? R$33,990. R$990. E aí, ela é full LED, tá, gente? Full LED, é. Full LED. E já vem também com essa aqui? Inclusive, vem, protetor de farol, inclusive, é. Inclusive, ela tem um DRL, né, que é farol. Não tem que estar ligada, tá? Você tem um farol. Se você quiser, durante o dia, não usar o farol, você tem um DRL. Sim. Coisa que na 900 não tem, né? Não tem. Não tem. E ela já veio com DRL. Legal. A suspensão invertida também, que não vem na 900, ela também tem a suspensão invertida, né? E alguns acessórios também, que a 900 não vem, ela já passou aqui também. Agora, lembra da última vez que eu vim pra cá? Eu achei que eu confundi a Speed. Caramba, a Speed, cara, eu achei ela linda, assim. Ela tava ali naquele, lá na entrada, e eu confundi, cara, com outra moto. E, realmente, a Speed é muito bonita, gente. Como é que tá a saída da Speed? Porque ela tem uma proposta diferente, né, galera? É, ela é uma proposta mais urbana, né? Enquanto que na Scrambler você tem uma proposta mista, pra uso misto, né? Cidade fora de estrada, né? Mas dá pra pegar rodovia, viu, gente? Aqui são 40 cavalos, galera. Sim, sim. Mas ela tá vendendo super bem também, viu? Assim, a gente não tem como mensurar que uma tá vendendo mais do que a outra, não. Elas tão vendendo iguais, né? E ela já vem com esse retrovisor de ponta de guidão, né? Já é dela mesmo, original. É dela mesmo, né? Original. É, a Triumph, ela botou um baita diferencial aqui no mercado. E ela vem com os cabos AeroKeep também, tá? As duas, né? Todas as duas, é. Gente, isso aqui evita aquela fadiga, tá? Quando aquece muito o fluido, a borracha, quando não tem esse AeroKeep, que é uma manta metálica que envolve a borracha. Essa manta metálica, ela mantém a borracha sem fadiga. Então, o freio não fica borrachudo. Exatamente. É bem legal isso. É uma frenagem mais... Oitenta e quatrocentos e noventa. Ah, a top, né? É. A verde e a preta fica setenta e nove novecentos e noventa, porque a preta não tem a pintura. A verde tem mais quinhentos da pintura. A pintura, né? Oitenta e quatrocentos e noventa. Essa aqui é a Rally Pro, né? Igual a minha. É a Rally Pro, igual a sua, é. Gente, vocês estão acompanhando, né? Estou super satisfeito com essa moto. E era a moto que eu queria, que eu precisava agora nesse momento. Eu não precisava da meia e duzentas. Para mim, isso aqui já atende. Eu sei que a gente quer o topo, né? Mas eu preferi começar com a novecentos, até para avaliar a própria Triumph, para poder conhecer a marca. A minha primeira moto da Triumph. Então, vamos começar com essa. Só que você sabe que eu acabei, no dia que eu comprei essa moto. E começando muito bem, né? Por sinal. Pois é. Porque a moto é fantástica. Lembra que no dia que eu vim para cá, eu falei para você, rapaz, e a Trident? Aí você veio e falou, bota meu nome aí nessa zorra lá. Verdade. E aí rolou, né? Rolou. Tá bom. Depois o povo vai ver. Agora essas aqui, aí você, na realidade a André fez, Chicão, isso aqui é a sua cara, Chicão. Vamos, isso aqui é a minha cara, velho. Eu gosto das motos com... As nossas clássicas. As clássicas. É. E aí, velho? Como é que estão as clássicas aqui? Rapaz, a gente está com uma promoção boa nas novecentas, viu? É. A T100 mesmo, ela está de 57,990 por 49,990. 57 por... 49,990. Pô, caramba. É. E aí? Pronta entrega? Pronta entrega aí, ó. Mas tem alguma coisa de cor ou qualquer cor? Não, não, não. Essa promoção é essa. Essa é a T100, né? Na verdade, isso é para o que a gente tem no estoque hoje, né? Aham. Porque essa promoção também, ela é nacional, então, é o que a gente tem no estoque. Hoje o que a gente tem no estoque é essa verde, eu não sei se tem alguma mais em trânsito chegando, mas por enquanto a gente tem essa verde aqui. Tem preta? Essa preta é a nossa de teste. A outra preta dessa eu vendi, já entreguei, mas essa é a nossa de teste. Mas tem em trânsito? Eu acredito que em trânsito tem alguma coisa também já chegando. E a vermelha aqui é uma Speed Twin? Sim, só que essa aqui é uma semi-nova, 2019, né? Ela está 47,990 e essa aqui é a versão nova dela, que já tem algumas alteraçõesinhas. Quanto é que está ela? Essa está 66,990. Essa aqui eu já me amarro. Agora eu gosto da T120, você tem a T120 aí? A T120 eu tenho, mas não está aqui na loja, está no Galpão. Essa está linda também, cara. Está linda, está linda. E ela tem tudo, né? Controle de tração... Tem controle de tração, são três modos de pilotagem. Quando fala da T100, ela também tem controle de tração, mesma coisa? Tem, tem controle de tração. Todas elas, todas as nossas tem controle de tração, né? É. Tem também modo de... Agora, a T100, ela não tem os modos de pilotagem. Como na Speed Twin tem, por exemplo. Nessa Speed Twin, na 1200 e na 900, que a gente não tem aqui. Agora que a T100 vendeu, elas têm, você pode trocar o modo de pilotagem, né? Que é o módulo hold e o módulo rain, né? De chuva. A T100 não tem esses modos de pilotagem, mas tem controle de tração, sim. Controle de tração, acelerador eletrônico, isso aí é item de série em todas as motos nossas. E aqui? Essa é a Scramble 900, que também está em promoção. E 50 e... E... 50 e oito. E sete, novecentos e noventa. Por quarenta e nove, novecentos e noventa também. Quarenta e nove, novecentos e noventa. Essa aqui também é a mesma? Não, essa é a semi nova. Tá, essa é zero. A zero, essa aqui é zero. Essa aqui é a semi nova. Então essa novecentos aqui está... A quarenta e nove é a semi nova também. O mesmo preço da T100. O mesmo preço da T100. A diferença dela é o quê? É simplesmente essa questão aqui dela ser a Scramble? Bom, na verdade são estilos, né? Mas ela é mais alta? Ela é um pouquinho mais alta, o escapamento dela é elevado, porque ela vem com pneu misto para aquele uso fora de estrada, né? Então ela tem esse estilo diferente. Legal. Vamos para essa aqui, ó. Mas a motorização é igual, né? A mesma motorização. E essa aqui? Essa Scramble 1200? Essa é a Scramble 1200XZ, que é uma versão, faz parte de um projeto da Triumph, né? Que é o Chrome, projeto Chrome, onde a Triumph ela pega uma moto, ela faz essa pintura cromada e manda uma motocicleta dessa para cada concessionária. Então ela é uma moto exclusiva. Aqui na Bahia só tem essa motocicleta. Você está à venda ou é só para... Está à venda, está à venda. Ela custa 82. E ela é uma... é um motor 1200? Motor 1200. É o mesmo da Tiger? Não, é um motor diferente, porque a Tiger é um motor 3 cilindros. Essa aqui é um motor bicilíndrico. Tá. Mas essa é uma moto exclusiva. Quem comprar só vai ter ela aqui na Bahia. Então é uma edição exclusiva. Exclusiva do projeto Triumph Chrome, é. Legal. E essa aqui, cara, rapaz, eu ainda botei uma dessa, viu? Essa é zero ou é o Seminova? Essa é Seminova. Rapaz, eu ainda botei uma dessa, velho. A gente está aguardando o Atlete liberar o modelo novo, né? Que está vindo com mais potência agora, né? Eu botei uma dessa. Essas são 167 cavalos. A nova está vindo com 182. Eu botei uma dessa, velho. Quanto é que está ela? A que está vindo agora é a Rocket 3 R Storm. Essa daqui é uma Seminova 2023, 114, 990. São três cilindros. O Rocket 3, a 3, é a referência dos três cilindros. Sim. Olhando assim, dá a impressão de que são seis. Isso, mas não são seis. São três cilindros. Apenas é o coletor, né? Que ele passa por aqui. Ah, que linda, velho. Você está doido. E vai para outro lado. Mas são três cilindros. Será que essa zorra faz curva, velho? Faz. Faz, sim. Essa é a GT Pro, né? Que é a versão de entrada. Depois tem a versão Explorer, que é a mais completa. Sim, ela está quanto? Essa está em 94. 93, 990, para ser mais exato. Ela não é tão completa quanto a Explorer, mas ela tem... Mas ela tem uns itens a mais em relação à Black Edition, né? Na verdade, o farol auxiliar. É, é verdade. Que essa tem. Aí tem a Rally Pro, que é igual a ela, só que é a versão de roda raiada, que vem com protetor de motor e... E o protetor do cárter, ele é um pouquinho maior, né? Ele não pega só na parte de baixo do motor. Ele abraça a parte da frente também. Sim. Escapamento. Parecido com o da 900 ali, protetor de cárter, aquele de baixo lá. E essa está 8? Essa está 93, 990. 93, 990. É. Bom, tem uma ali que eu acho que é filha única da casa, eu acho. Eu não estou vendo outra. Me mostra aqui essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Rapaz, essa é bonita, viu, bicho? Rapaz... Deixa eu ver aqui. Essa é filha única, né? Já foi vendida? Essa é, filha única. Mas chegaram outras, já foram todas vendidas. As primeiras que chegaram, já foram todas vendidas. Essa aí você não quer me vender, não? Bora. Posso comprar essa? Vamos fazer negócio, bora. Rapaz, você é bom, viu? Você é bom nessa aí, viu? Gente, essa moto aqui, fala um pouquinho dessa moto. Essa aqui é a Trident 660. Edição tributo, fala dela aí. Triple tributo. É, essa moto foi uma moto que eles fizeram em homenagem à corrida da Ilha de Man, né? É, maravilhoso. Uma corrida que acontece lá na Irlanda. É uma corrida de rua, onde os filósofos, eles dão uma volta na ilha, né? Um percurso de 60 quilômetros. E morre gente aí todo ano, né? É, infelizmente. Todo ano morre um. É. Tem que ter muita coragem pra andar ali, viu? Você é doido, velho. Tem que ter muita coragem aí. E é em homenagem a uma moto, tá, gente? Uma moto que tinha essas cores. Eu esqueci o nome dela, velho, da moto. Esqueci o nome da moto. E ela tem esses grafismos em homenagem a essa moto aí. E o número 67 também. Isso. E ela vem, gente, com esse defletor, né? Que é um adereço. E ela tem... Essa versão, ela tem já o quickshifter. Ela vem com o quickshifter e vem com esse protetorzinho de motor lateral aí, ó. Que nas outras... É, verdade. Isso aí me atraiu muito, cara. É. Eu... Essa moto, eu sempre tive um interesse por ela. Porque quando foi lançada, se não me engano, em 2022 ou 21. Não lembro. Você lembra? Porque você tá aqui desde então. É, eu acho que atrás a gente saiu em 2022. Em 2022. Quando lançou essa moto, eu fiz, cara... É uma moto com custo-benefício. Simples. É simples. É aquilo, velho. Tipo, é isso. Farol redondo, do jeito que eu gosto. E é uma moto divertida, leve, entre eixos, curto. Pra você brincar, completa. Controle de tração. Quantos mapas de potência ela tem? Tem dois. Tem tudo que o cara que quer se divertir da forma mais objetiva. Ela entrega num preço extremamente competitivo. Quarenta e nove mil, novecentos e novecentos e novecentos. Ainda tá esse preço. Vocês têm algumas vindo? Ou ainda não tem perspectiva? Então, tem mais três unidades que a gente conseguiu. Só que, porém, já estão vendidas, né? Essas três. Cara, chegou... Nem faturou ainda, elas já estão vendidas, na verdade. Gente, essa é a minha, tá? É o seguinte. Eu já falei logo com o Xande. Xande, eu quero. E foi tudo certo. E eu comprei a moto. E tá aí, gente. Então, deixei uma outra moto aqui. E vocês aceitam também moto como parte de vagamento, né? Aceitamos. Tem que fazer avaliação, tá, gente? E, gente, simplesmente as pessoas estão comprando antes da moto chegar. Essas três nem faturaram ainda pra gente. Já estão todas as três vendidas. Assim, eu vou dizer que é uma edição limitada, porque a gente não sabe até quando a Trafford vai vender, né? Então, é isso. O pessoal da Trafford até esteve aqui, a gente procurou saber e parece que não vai ter mais. Pelo menos por enquanto. O que ele falou, pode ser que mais pra frente eles resolvam trazer de novo, mas não deu nenhuma certeza disso. Então, essas três últimas que estão chegando, já estão vendidas. Eu acho que não vai vir mais dela depois dessas três. Eu aproveitei. Porque a moto realmente é... Eu aproveitei, porque, gente, é uma moto que ela vem com um diferencial. Eu já gostava dessa moto. Eu sempre falei bem dessa moto. E eu sempre quis voltar às médias, médias cilindradas, porque é uma moto divertida. É uma moto que você consegue rodar na cidade. É uma moto que você vai pra rodovia. É uma moto pra você se divertir. É uma moto que eu comprei com o intuito de realmente rodar, me divertindo, sendo feliz, sem nenhum interesse além disso. Muito legal. Econômica. É, exatamente. Muito boa. Fácil de andar, bem levinha. Isso. E os itens que vêm nela são itens diferenciados em relação à versão convencional. Eu gostei da cor. Então, o preço aqui foi convidativo, cara. Porque hoje ela... Vamos falar das concorrentes. Eu vou falar. Hoje, quando a gente vai pra... A moto que tá pau-pau com ela é a Suzuki GSX-8S, que é excelente. Mas ela tá 3.000 e alguma coisa... 3.500 acima. Vamos pra MT-07, velho. MT-07 não tem nada, cara. Tem nada. Nada. Só tem ABS. É. Ela é uma moto muito simples. E tá mais do que isso. Acho que tá 55. Mais ou menos isso. Tem 74 cavalos contra 81, nossa. 81. E ela tem 700 cilindradas. Isso. São 690, né? É a mesma coisa, praticamente. A GSX-8S, ela tem 83. Se não me engano. 83 cavalos. É pau-pau com essa. Então, assim, tudo que essa tem, as concorrentes têm, com exceção da MT-07, que tá de longe. Aí vamos pra Honda 650, CB650, Anel Esportes Café. Linda. Maravilhosa. Quatro cilindros. Maravilhosa. Tem muita coisa que essa também tem. Mas o preço é fora da casinha. Não existe, cara. A Honda, ela entrega essa moto, que é excelente, mas num preço que não existe, pô. E aí, quando eu vejo essa moto, do jeito que eu quero, farol redondo. A Honda me atrai muito também, porque tem farol redondo. Mas o preço que essa moto, ela entrega, velho, isso aqui é... Me atraiu demais. Então, eu não pensei duas vezes e fechei o negócio. Esse caboclo aí, rapaz, é perigoso, viu? Se vocês entrarem aqui nesta loja, chegou aqui nessa loja e encontrou esse homem aí, rapaz, é uma situação aqui que ele vai lhe vender moto. Pode vir que vocês vão gostar. Ele vai vender a moto. A ideia é essa. Vamos agora lá na oficina? Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui. Vamos lá na oficina. E dessa vez não teve pegadinha, não. Da outra vez eu fiz pegadinha. Vocês pensaram que ia comprar uma moto, mas era outra. E agora eu tô mostrando pra vocês qual é. Valeu, valeu. Tá aqui, ó. A invasão. E não combinei nada, viu? Tô chegando aqui sem combinar nada. Ah, Speedmaster aqui, ó. Caraca, velho. Agora me fala, quando é que vocês vão trazer essa moto de novo? Porque não tem aí, né? Tem, cara. Porque chega e vende. É, o problema é que pra gente conseguir essa moto é de 3 em 3, 4 meses. Quanto é que ela tá? 69,990. Cara, essa moto é o único ponto. É o final dela. O único ponto, gente, que ela é baixa, tá? Toda custom é baixa. Então, quer comprar uma moto dessa? Aí você vai ter que, na hora de passar no quebra-mola, passa devagarzinho, tá? Passa devagar, com carinho. Mas de resto, velho, é uma baita... Tem que puxar ela pra cá pra você olhar melhor? Não, não precisa não, não precisa não. Porque eu não quero nem atrapalhar por causa do horário também. Tem com comando avançado. Ela tem também controle de tração. Tem, tem. Completa. Tem mapa de potência também, modo de pilotagem. Tem, tem também. Linda. Quando tiver lá segunda-feira... Segunda-feira já sobe, né? Já sobe. Segunda-feira eu fio. Fazer a ativação dela aí. Legal. Terminar de montar, né? Botar os retrovisões. Ela me lembra muito as motos antigas que tem dois escapamentos. Eu gosto muito disso, cara. Tem que ficar esperto só na hora de montar, viu, galera? Porque ela tem escapamento dos dois lados. Gosto muito dessa moto, cara. Muito legal mesmo. E aqui é a área de trabalho. É. Aqui é a nossa oficina. Parte de lavagem. É isso. E aí, pessoal? Tudo bom? Jorge, nossa técnica aqui. Beleza. As motos são ativadas aqui também, né? Isso. Aí tá em processo de... Tem algumas que estão fazendo revisão, outras... Ativação, né? E aqui é a parte da rampa, né? Aqui, o pessoal vem por aqui. Pessoal. E aqui é o nosso elevador que sobe pra guardar os equipamentos, né? Jet, quadriciclo, TV. É, porque tem também a outra lógica. Eu quero mostrar pra vocês também. E a oficina deles é lá em cima também. Sobe tudo por aqui. Eu tô vendo aqui que vocês também têm a parte de seminovas, né? É isso. Quem quiser comprar a moto aqui e fazer como eu fiz, trazer a seminova pra cá, pra vocês avaliarem, como é que faz, Shani? Então, hoje a gente tá pegando moto seminova, na troca das motos maiores, né? Das 400 cilindradas, a gente não tá pegando. Mas nas motos maiores a gente pega a partir de 2020, com quilometragem dentro da realidade, tá? Se for quilometragem muito alta, aí não dá. Mas a gente tá pegando sim. Beleza. Quem quiser te procurar, WhatsApp? WhatsApp é 71-999-830199. Alexandre Brito. Seu Alexandre Brito. Vai lhe atender muito bem. Eu tô satisfeito com esse atendimento. De verdade, gente. Tanto que eu tô com a segunda moto. Não tem patrocínio, tá, gente? Até o momento não tem patrocínio. Não teve nem interesse nisso, porque muita gente vai pensar, pô, o cara tá patrocinado. Não, eu tô fazendo esse vídeo com o Xande e não teve nenhum acordo com a loja, nada disso. Eu tô fazendo porque, assim, esse cara aqui me vendeu e me atendeu muito bem. Ele nem me conhecia. Você lembra? Verdade. Nem me conhecia. Então eu tô fazendo mais em gratidão a ele, que é um baita de um vendedor. Só vim saber depois que ele saiu da loja. É verdade? Eu fui perguntar pro Andrezão. Aí ele falou, mandou uma mensagem pra Bia. Agora eu sei quem você é. Então é mais em agradecimento a você, Xande, que me atendeu bem, velho. Você é um cara 10. Então procure em Xande. Espero que você goste bastante aí dessa máquina maravilhosa, como você tá gostando da 900, que eu sei que é uma moto também fantástica, né? Não é à toa que ela... E o atendimento aqui é diferenciado. Ela é, desde que lançou, né? Desde 2020 é a mais vendida e a melhor da categoria, né? Não é à toa. Então a moto é muito boa mesmo. E a Trident, sinceramente, é um espetáculo de motocicleta. Eu tenho certeza que você vai adorar também. Valeu, pessoal. Um beijo pra vocês. Que eu volto pra cá... Apareçam, viu? É, apareçam aqui e eu volto pra cá segunda-feira pra testar aquela ali, ó. Essa aqui, ó. É. Essa é outra... Essa aqui que eu vou testar segunda-feira. É outra máquina também fantástica, viu? E muito provavelmente... Já andei. Já andei. E a motocicleta é um espetáculo. E muito provavelmente eu vou testar também as 400. Beleza? Valeu, pessoal. Beijão pra vocês. Beijão pra vocês. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.